Tem jangada no mar Hoje vem arrastão Vê todo mundo cascar Enxerga de sombra João Olho arrastão entrando do mar sem fim É meu irmão, me traz, é manja pra mim E a Santa Bárbara me abençoar Me casar com Janaí Vê, puxa bem devagar Vê, já vem vindo arrastão Vê, é a rainha do mar Vem na rede, João Pra mim Vale a mim, meu nosso Senhor do bom fim Nunca, jamais se viu tanto feixe assim Vale a mim, meu nosso Senhor do bom fim Nunca, jamais se viu tanto feixe assim Minha Santa Bárbara me abençoar Quero me casar com Janaí Meu Deus Vem, meu, meu Deus Vem eman Vem Trã-trã, trã-trã, trã-trã.